Você vai conhecer agora o futuro vice-governador do Rio de Janeiro. O repórter Fábio Barreto fez uma entrevista com o Cláudio Castro e ele disse o que pretende fazer para o futuro do Rio como vice, veja. É uma mudança drástica, né? Alguém que até o ano de 2016 era assessor, virou vereador, da mesa diretora, assim, como a gente diz aí, na largada, né, de cara, e um ano e meio depois, um ano e dez meses depois, já é vice-governador eleito do Estado. Castro promete diálogo e afirma que agora o patrão é o povo. Eu confio muito que esse era um governo do diálogo. A gente não vai ser governador e vice que se atritam, mas ele vai ter um vice realmente, talvez o primeiro funcionário, o primeiro assessor dele, você e eu que sou o vice dele. Eu tenho muito essa visão que eu estou aqui para colaborar com ele. A carreira política ganhou destaque na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Membro da renovação carismática católica, ele se define um defensor da família, desde a concepção e é contrário à ideologia de gênero. O que a gente não quer é que esse incentivo seja nas crianças, de ensinar que o normal não é mais ser homem ou mulher, o normal é ser um gênero e depois lá na frente, não. Lá na frente, se ela quiser ter a escolha dela, a vida dela, aquilo, que ela pode ter tranquilamente, mas que isso seja debatido na família, que ela seja respeitada acima de tudo. Castro teve destaque no processo de investigação envolvendo o prefeito Marcelo Crivella, no episódio que ficou conhecido com o Fala com a Márcia. Ele assinou pela abertura do processo de impeachment do prefeito e pergunto se o governo Itzel apoiará a atual prefeitura. Cláudio Castro, vereador, é um vereador independente. A gente vota no que concorda e não vota no que não concorda. O governador, os ouvintes, precisa trabalhar em parceria. Lógico, a gente sabe que o prefeito Crivella anunciou o voto na gente, no segundo turno, mas agora a parceria é institucional, como ela é com qualquer prefeito, tendo votado ou não na gente, tendo trabalhado para a gente ou para o adversário. Mas será a segurança pública um dos pilares do novo governo. E, diante da polêmica, Castro apoia a decisão do futuro chefe do Estado no uso de helicópteros com atiradores de elite. Ele vem falando uma política inteira de segurança. E aí, no final dessa política, ele fala o quê? Aquele que, depois disso tudo, depois de toda a porta de saída dos programas, de a gente ter feito uma polícia com uma qualidade técnica, bem treinada, bem armada, depois disso tudo não sair e ainda portar arma de uso exclusivo das forças militares, essa pessoa está causando um problema para a sociedade. Na verdade, essa pessoa é um perigo para a sociedade, porque ele está em estágio de guerra. E essa pessoa tem que ser abatida. E aí eu concordo com ele. Tenho certeza que a maioria da população concorda.